Olá, boa tarde. A adoção de políticas públicas para melhorar as condições de ressocialização da comunidade LGBTQIA+, que cumpre pena. Uma iniciativa do Poder Judiciário de Mato Grosso mostra o perfil dessa população nos presídios do Estado. Os dados serão usados para a criação de ações que ajudam a reintegrar essas pessoas à sociedade depois que elas saírem das prisões. Eu sou Rafaela Vivas e este é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Agora vamos aos demais. STF deve retomar julgamento da constitucionalidade da Lei das Estatais, que estabelece regras para indicações nas empresas públicas. A ação começou a ser analisada no plenário virtual, mas o julgamento foi interrompido porque houve pedido de vista dos ministros André Mendonça e Dias Toffoli. O Tribunal Superior Eleitoral firma acordo com a Anatel para ganhar mais agilidade no combate à desinformação. E ainda, Conselho Nacional de Justiça institui medidas para combater discriminação e assédios moral e sexual no Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal deve retomar hoje o julgamento da constitucionalidade da Lei das Estatais. A norma estabelece regras para indicações nas empresas públicas. Os ministros vão analisar uma liminar do ministro aposentado Ricardo Lewandowski, que flexibilizou as regras para nomeações. A repórter Amanda Mustafa traz os detalhes. A ação direta de inconstitucionalidade é o primeiro item da pauta de julgamentos de hoje no plenário do STF. Ela discute partes da Lei das Estatais, sancionada em 2016, que impedem a nomeação política para o Conselho de Administração e para a Diretoria de Empresas Estatais, de ministros de Estado, secretários estaduais e municipais, dirigentes de partidos que atuaram nos últimos três anos na estrutura decisória das legendas ou em campanhas políticas. A ação começou a ser analisada no plenário virtual, mas o julgamento foi interrompido porque houve pedido de vista dos ministros André Mendonça e Dias Toffoli. Se o plenário físico decidir pela derrubada da liminar, pode haver impacto nas indicações feitas pelo atual governo. No Congresso Nacional, os parlamentares discutem um outro projeto de lei sobre o assunto. A proposta que modifica a Lei das Estatais e reduz a quarentena de três anos para 30 dias já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e aguarda votação no Senado Federal. Nessa terça-feira, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu, por unanimidade, que o Partido da Mobilização Nacional, PMN, pode passar a se chamar Mobilização Nacional, com a abreviação Mobiliza. O plenário também determinou que o partido deve manter apenas uma entidade para pesquisa, doutrinação e educação política. Essa instituição deve receber, no mínimo, 20% dos recursos do fundo partidário. O relator do processo foi o ministro Floriano de Azevedo Marques. Acompanhe. A resolução TSE 22.121, por seu turno, que dispõe sobre a adequação dos institutos e fundações partidários ao Código Civil, estabelece em seu artigo 3º, parágrafo 1º, que cada partido político poderá criar uma única fundação que, nos moldes da agremiação partidária que a criou, terá caráter nacional, de modo que, ao contrário do que pretende o partido, não é possível a manutenção de dois entes de direito privado a ele vinculados para pesquisa, doutrinação e educação. Ainda durante a sessão, o TSE determinou a realização imediata de novas eleições para a Câmara Municipal de Gilboés, no Piauí. No dia 12 de setembro, o tribunal anulou os votos recebidos por candidatos do Partido Progressistas ao cargo de vereador e caçou os cinco parlamentares eleitos pela legenda por fraude a cota de gênero nas eleições de 2020. Com a anulação de mais da metade dos votos válidos para o cargo na cidade, a nova eleição será para a renovação integral de todas as nove cadeiras destinadas ao cargo de vereador. O Tribunal Superior Eleitoral firmou acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, ANATEL. O objetivo é ganhar mais agilidade no combate à desinformação. As informações com o RIMAC solto. Com o convênio, TSE e ANATEL devem estabelecer um fluxo de comunicação por meio eletrônico. A iniciativa deve agilizar o cumprimento de decisões judiciais sobre bloqueio de sites, como explica o presidente da ANATEL, Carlos Baiagorri. Essas determinações eram enviadas à ANATEL por meio de oficiais de justiça. Então, isso fazia com que o processo fosse mais moroso. Com o acordo de cooperação, hoje, nós estamos integrando os nossos sistemas de comunicação para que toda essa comunicação seja mais fluida, de forma eletrônica, para que a ANATEL possa dar cumprimento às decisões do tribunal da forma mais rápida possível, protegendo, assim, o eleitor e as eleições. O acordo é mais uma forma de fortalecer o combate às notícias falsas ou manipuladas nas redes sociais. Nós recebemos diversas determinações e julgamentos aqui do Tribunal Superior Eleitoral para retirar do ar sites, conteúdos e aplicativos que estavam disseminando desinformação e colocando em risco o processo eleitoral. Além da agilidade, como a troca de informações vai acontecer por meio eletrônico, o acordo também vai trazer maior economia, já que vai diminuir gastos com deslocamento físico dos processos. O Tribunal Superior Eleitoral promove o encontro da Rede de Bibliotecas da Justiça Eleitoral. Hoje serão realizadas palestras sobre sistemas de acervos e memória eleitoral. Nessa terça-feira foi lançado o Almanac de Dados Eleitorais, Primeira República, 1889-1930. As informações com a repórter Mariana Fabri. Preservar a memória e disseminar a história das eleições brasileiras. Essa é a missão de bibliotecas e museus da justiça eleitoral espalhados por todo o país. Durante o evento, foi lançado o Almanac de Dados Eleitorais, Primeira República, 1889-1930. Para o diretor-geral da Secretaria do TSE, Rogério Galoro, o acervo é um testemunho da construção da democracia no Brasil. Produto do acordo de cooperação celebrado entre o TSE, a USP e a FGV. A obra é um marco no resgate da história das eleições brasileiras por compilar, de forma inédita, grande parte dos dados eleitorais da Primeira República. A publicação está disponível também em formato digital e pode ser acessada no catálogo de publicações do portal do TSE. O intuito do encontro é promover o compartilhamento de soluções comuns para aprimorar a gestão da informação bibliográfica e o planejamento de ações de resgate da memória institucional eleitoral. A ministra substituta do TSE, Edilene Lobo, ressaltou o papel das bibliotecas como centro de transformação da realidade. E quando nós falamos de memória, é preciso inclusive a memória crítica, porque no período da Primeira República nós sabemos de muitas pessoas apagadas ou sequer consideradas. Foi nesse período que nós vimos publicada a lei Saraiva, que durou no Brasil por 100 anos e proibia as pessoas analfabetas de votarem. E nós sabemos que a maioria arrasadora das pessoas analfabetas eram as pessoas negras, as mesmas que não participaram desse processo eleitoral por longo tempo. E até hoje ainda participam numa condição de minorizadas. A seguir, levantamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso aponta que 208 pessoas LGBTI a mais estão cumprindo pena no Estado. A seguir, vamos falar sobre a situação social e carcerária delas. Voltamos já. O grupo de monitoramento e fiscalização do sistema penitenciário e socioeducativo do Poder Judiciário de Mato Grosso divulgou, em parceria com a Associação Mais Liberdade, um censo da população LGBTI a mais nas prisões do Estado. O levantamento dá um panorama do perfil e da situação dessas pessoas que estão nos presídios. Esses dados vão servir para o desenvolvimento de políticas públicas que possam melhorar as condições de ressocialização da comunidade LGBTI a mais que cumpre pena. A repórter Maritza Fonseca tem os detalhes. Os participantes responderam a 247 perguntas. O levantamento mostra que hoje, em Mato Grosso, 208 pessoas LGBTI a mais estão cumprindo pena. 61% têm entre 18 a 30 anos. A identidade de gênero e a baixa escolaridade estão entre as principais dificuldades para conseguir emprego formal. Outro dado que chama a atenção é o baixo índice de vínculos familiares. 71,5% não recebem visitas. Isso é importante para nortear as políticas públicas de atenção a essas pessoas dentro do sistema penitenciário, enquanto egressas do sistema penitenciário, mas pensarmos também nas políticas públicas de prevenção. Se a gente sabe de onde essas pessoas partiram para estar no cárcere, em situação de privação de liberdade, a gente precisa trabalhar a política pública de prevenção. O que eu estou percebendo aqui é o mais importante. Eu sempre falo, a gente tem que ter política pública, mas a política não pode ser um papel assinado. Ela tem que ser humana. A lei tem que ser humanizada. Cada pessoa é uma pessoa e a gente precisa ter um olhar humanizado para essas pessoas. Eu vejo como muito importante essa iniciativa, até mesmo para quebrar alguns paradigmas, alguns tabus, e dar o exemplo de que a inclusão, de que a fraternidade e esse tratamento humanizado, ele precisa ser cada vez mais parte da nossa vida, do cotidiano. Afinal de contas, somos todos irmãos. Bom, e agora para a gente repercutir esse tema, eu converso ao vivo, de forma remota, com o juiz Geraldo Fidelis. Ele que é coordenador do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Sócio-Educativo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Bom, a gente já acompanhou na reportagem, agora eu queria que você explicasse para a gente qual é a realidade dessas pessoas, das pessoas LGBTQIA+, no que se refere a direitos e garantias nos presídios hoje aí no Estado. De fato, a realidade dessa população é muito mais grave do que os mais presos, que são considerados héteros ou cisnormativos. O cárcere, por si só, é um ambiente inóspito, um ambiente com predominância machista, onde preponderam o mais forte, mais forte ditas regras. Então, sob essa camada, sob essa população LGBTQIA+, privada liberdade, existem inúmeras camadas de vulnerabilidade. ausência de vínculos, ausência de qualificação, ausência de educação, ausência de documentação civil, baixa adesão ao ensino regular. E ainda as pessoas LGBTQIA+, poucas delas trabalham, se comparadas, com as demais pessoas em cárcere, mais consideradas héteros. São números assim que assustam realmente. Tenho uma ideia, dessas pessoas, 19%, 19,7% são héteros primários apenas. Quer dizer que mais de 80% são reincidentes. Isso por quê? É uma população que há essa alta índice de residência, em razão de que não existe políticas de acolhimento e assistência para essas pessoas. Elas não têm vínculos, elas se colocam em situação de rua, são colocadas a prostituição, drogadição e recaem na pática de novo o crime. Doutor Geraldo, recentemente os senhores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso promoveram um seminário junto com outros atores envolvidos, porque sabemos que essa não é uma responsabilidade somente do Poder Judiciário. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho no que os senhores avançaram, no que se refere à efetividade e aos gargalos que ainda existem nessa matéria. Foi possível, nesse seminário, fazer uma discussão sobre a trajetória de vida, nos dados que foram levantados no censo, na entrevista, como a gente falou a matéria agora há pouco, foram todas as pessoas LGBTQIA+, foram entrevistadas em Mato Grosso, e a trajetória de vida foi discutida, vínculos familiares, drogadição, estudo, qualificação, enfim, avaliou-se também a situação das unidades penitenciárias, os dados de saúde, área técnica, gestão, perspectiva de saída, que é a grande questão nossa, o relacionamento interno, e também buscou-se imprimir o que eles têm no futuro, bem de fazer o acolhimento dessas pessoas, para que saiam dessa situação de rua, de desassistência. Perfeito. Já existe algum projeto em vigor no que se refere a esse futuro, a oportunidade de reinserção na sociedade quando eles deixarem os presídios? E quais? Aqui em Mato Grosso, nós estamos junto com o Poder Judiciário, junto com o Poder Executivo, ele iniciou, está expandindo, interiorizando a política de criação e instalação dos escritórios sociais. E os escritórios sociais atuam nessa regimentação dessa rede, e dentro desse escritório social existe agora, criado recentemente, o Centro de Desenvolvimento e Integração Social, SEDES específico para a mulher e para as pessoas LGBTQIA+, que são egressas do sistema penitenciário. Esses SEDES, enquanto membro da rede do escritório social, também fará o acolhimento desse público e também no albergamento, no atendimento, no encaminhamento dos necessários, em parceria também com a RAESP, a Rede de Atenção ao Egresso no Sistema Penisional. Bom, o senhor já citou alguns dados aí, né, que realmente chamam muito a atenção, mas eles são fundamentais para fomentar políticas públicas em prol dessa comunidade, né? O que mais chamou a atenção do senhor, além daquele que o senhor já compartilhou conosco? Eu me refiro a dados, né, que revelam, assim, que eles, infelizmente, estão à margem mesmo, dentro e fora do cárcere, né, doutor Geraldo? Sim, os dados confirmaram que nós já sabíamos, que tal qual a população profissional cis, normativa ou hétero, os LGBTQIA+, também são jovens, são muito jovens. E mais, eles são, como eu falei já, eles são o baixo número de réus primários, são residentes pela falta de vínculos, né, alto índice de uso de drogas, foi observado, a baixa escolaridade, a falta de um espaço para acolhimento após a progressão de regime, né, porque muitos deles sequer têm vínculos familiares, e os que têm, não têm mais interesse de retornar para o contexto familiar. E tem o atendimento de saúde também diferenciado no cárcere? Ou isso está no radar dos senhores? Isso foi coletado da informação que foi buscada do sistema penitenciário, né, principalmente a questão da hormonoterapia, a questão de atenção ao público também que possui outras doenças, né, enfim, esse é um objetivo que foi coletado na informação. Perfeito, doutor Geraldo, muito obrigada, viu, pela participação do senhor aqui. Boa tarde, até a próxima. Muito obrigado. A seguir, Superior Tribunal de Justiça determina que plano de saúde cubra operação de mudança de sexo para mulher transexual. As informações em instantes, voltamos já. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça determinou que plano de saúde cubra operação de mudança de sexo para mulher transexual. Confira na reportagem de Aline Campelo. Por unanimidade, os ministros consideraram que os procedimentos de redesignação sexual são reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina como procedimentos de afirmação de gênero do masculino para o feminino e decidiram que as operadoras de planos de saúde têm a obrigação de custear as cirurgias de transgenitalização e de plástica mamária com a implantação de próteses para mulheres transexuais. Esses procedimentos já foram incorporados ao Sistema Único de Saúde, mas a realização por meio das operadoras também é essencial para as pessoas trans, como explica a advogada e representante da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, Bianca Figueira Santos. O SUS regula isso, mas existem poucas unidades no Brasil que estão capacitadas a oferecer isso para a população. São poucas unidades que ofertam esse tipo de serviço de saúde, esse direito para a população. Os planos de saúde, existem vários médicos particulares que fazem esse tipo de cirurgia pelo plano de saúde. Então, a oferta de médicos e pessoas capacitadas é muito maior do que o SUS. No caso analisado, uma mulher transexual ajuizou a ação para obrigar a operadora de plano de saúde a pagar pelas cirurgias. Em primeiro e segundo grau, o pedido foi aceito e a operadora condenada a autorizar a realização das cirurgias e a arcar com todas as despesas médicas inerentes, incluindo o pré e o pós-operatório e o pagamento de 20 mil reais de indenização por dano moral. No STJ, a operadora alegou que o tratamento não seria de cobertura obrigatória, uma vez que o procedimento de mudança de sexo é experimental. Sustentou também que a cirurgia plástica mamária possui cobertura somente para tratamento de câncer e o implante pretendido pela autora da ação seria estético. Já no entendimento da terceira turma, essas intervenções médicas não podem ser consideradas experimentais ou estéticas. O colegiado seguiu o voto da relatora, ministra Nancy Andrigui, que destacou que a interpretação da Lei 8.080 de 1990 leva a concluir que o fato de os procedimentos terem sido incorporados ao SUS atesta a existência de evidências científicas sobre a eficácia, a precisão, efetividade e segurança dos procedimentos. O Conselho Nacional de Justiça instituiu novas medidas para combater os assédios moral e sexual, além da discriminação no poder judiciário. As mudanças visam aperfeiçoar o acolhimento de vítimas e deixar claro que esses são atos atentatórios à dignidade da magistratura. Bruno Silveira traz os detalhes na reportagem. As alterações foram aprovadas por unanimidade pelo CNJ para instituir a política de prevenção e enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação no poder judiciário, e também no Código de Ética da Magistratura. Com a decisão estabelecida em plenário, as mudanças vão facilitar o enquadramento de assédio sexual como conduta repreensível, vedada e grave, mesmo com o ato ocorrendo fora do ambiente de trabalho. Agora, as decisões sobre punições por esses atos passam a acompanhar a gravidade da infração. Pesquisas do CNJ em 2021 e 2022 mostram subnotificações de assédio sexual dentro do poder judiciário. Já outra novidade, incluída no Código de Ética da Magistratura, é a reprovação à violência contra a mulher, que passa a ser prevista como conduta atentatória contra a dignidade do cargo. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, com sede na Bahia, implantou um programa de atenção plena para o bem-estar e saúde mental de magistrados e servidores da Corte. Acompanhe os detalhes com a repórter Carolina Vasco. Num mundo em que o tempo parece correr e que nós parecemos correr contra ele, focar no momento presente pode ser desafiador. No trabalho, o desafio pode ser ainda maior. Sendo assim, surgiu a ideia de implantar o protocolo baseado em Mindfulness no TRT da Bahia. Mindfulness, ou atenção plena, significa manter o foco no momento presente por meio de técnicas aplicadas no dia a dia. Nossa regional, semelhante a outros do Brasil, tem um índice de transtorno mental muito grande. Nós temos transtorno mental como primeira ou segunda causa de afastamentos por motivo de saúde. E nós íamos também acompanhando os níveis de estresse autorreferido através do nosso exame periódico. Esses índices são muito altos e crescentes. A gente decidiu, em vez de tratarmos o indivíduo já adoecido, partimos para uma abordagem que pudesse proporcionar uma prevenção, uma ferramenta de autocuidado. O professor Marcelo De Marzo é médico e pós-doutor em Mindfulness. Ele desenvolveu o protocolo implantado no regional. É um protocolo que é baseado em ciência, a gente tem uma linguagem que seja acessível para qualquer pessoa poder praticar, simples e acessível. E os benefícios estão embasados na ciência, nas pesquisas, nos mostrando que é bom para o estresse crônico, para a ansiedade, para pessoas que têm algum sintoma depressivo. Então, na verdade, nos ajuda na vida como um todo, numa melhor qualidade de vida. Esse protocolo tem sido desenhado na perspectiva ampla de um acompanhamento longitudinal de pelo menos 10 anos aqui no nosso tribunal. Por quê? Porque se envolve uma mudança de paradigma, onde a gente começa a adotar pausas estruturadas como uma ferramenta de promoção de saúde. O protocolo começou a ser implantado aqui no TRT-5 em setembro de 2022, com a primeira turma formada pelos policiais judiciais. Na sequência, foi ampliado para equipe de saúde, gestores diversos e também magistrados. Ao todo, 120 pessoas já participaram do treinamento. Nós já tivemos na nossa corporação 23 agentes treinados de forma direta. Então, um dos benefícios mais importantes para a polícia judicial e trazendo a realidade do mindfulness para a nossa corporação é a inteligência emocional. A vice-presidente do TRT-5, desembargadora Lea Nunes, também passou pelo treinamento, já realizado em cinco turmas. Eu acho muito importante para trazer para todos os servidores e juízes que precisam também desta ajuda, no sentido da saúde mental. E nós queremos chegar também no interior da Bahia através do serviço online, fazer esses treinamentos online. A partir do momento que a gente constata que há essa necessidade interna, até mesmo para que haja uma melhoria da qualidade de vida, de felicidade, de comprometimento e até mesmo da prestação jurisdicional, trazer um programa que possibilita uma autogestão emocional. Isso faz com que a gente melhore a qualidade de vida, a qualidade emocional dentro do nosso tribunal. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto